E a Polícia Civil de Arasatuba entrou com um pedido de segredo de justiça no caso do assalto da Protege. Agora a decisão está nas mãos aí do juiz. A Delegacia Seccional já havia decretado o sigilo das informações quando o inquérito foi instaurado logo após o crime. A justificativa é que a medida é para não atrapalhar as investigações. Vamos relembrar esse caso comigo. O mega assalto aconteceu na madrugada do dia 16 de outubro. Uma quadrilha fortemente armada bloqueou ruas e uma rodovia. Sitiou o quartel da Polícia Militar colocando fogo em caminhões e explodiu parte do prédio da empresa de valores. Os bandidos fugiram levando dinheiro. No local, eles deixaram diversos explosivos. Câmeras de segurança de uma casa chegaram a registrar a ação do bando. O criminoso aparece nas imagens segurando um fuzil. Ele atira nos veículos que desobedecem o sinal de parada. Durante a ação, um policial civil foi morto a tiros. Bom, até hoje nem a Protege nem a Polícia Civil confirmaram, realmente, não oficializaram o valor levado nessa ação. Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presos ontem à tarde em Caldas Novas, Goiás. Suspeitos de participação no mega assalto a uma empresa de valores em Minas Gerais. Aquela que eu te mostrei ontem aqui no SBT Interior, tá lembrado? Pois bem, a polícia acredita que o trio possa também ter participado de outros roubos parecidos, inclusive o de Arassatuba. A seccional de Arassatuba já está trocando informações, tanto com as polícias de Minas Gerais e Goiás, para tentar ir casar, cruzar as informações, e então chegar aos dados desses investigados, dessas três pessoas que foram presas. E aí